Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um tour muito esperado, eu estava muito ansiosa para fazer esse tour para vocês, que é o tour pela minha nova cozinha para as minhas bonecas Barbie. Bom, se você ainda não viu a minha antiga cozinha, é só você ver o vídeo do segundo andar da minha incrível mansão da Barbie. Ela era muito legal, gente, mas como eu fiz essa nova cozinha planejada e eu ensinei para vocês, eu quis colocar a cozinha aqui no espaço onde estava a minha outra cozinha e ficou muito legal, eu gostei bastante. Então vamos começar com o tour? Então pessoal, olha só, essa é uma visão geral da cozinha. Olha que legal que ficou, eu adorei. Ó, aqui assim no canto, eu não mudei muito. Aí aqui atrás tem esse... Esse aparador aqui que eu mostrei para vocês também. Aí aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem direito, ali ó, no aparador, tem aquelas canequinhas que eu ensinei. É tipo assim, um lugar onde coloca a coleção das canetas. Em cima tem esses dois vazinhos de flor super lindos. Eu já ensinei a fazer aqui no canal, é muito legal. Aqui tem esse quadro e também o relógio, ele ficava mais ou menos aqui assim nessa parte e agora eu coloquei ele aqui. Ficou muito legal. Lá no canto tem um arranjo maior, um vaso bem grande de flores. Ele é muito legal também. Aqui tem o lustre. Aí aquela janela que ficava em cima da pia na minha antiga cozinha, eu coloquei ela aqui agora. Ficou muito legal. E aqui está aquela antiga mesa minha. Aí eu coloquei essa mesa muito linda, que é uma mesa que eu também já ensinei a fazer aqui no canal. E aqui, ó, eu coloquei essa cadeirinha de dar comida para o bebê. Agora vamos para a outra parte da cozinha. Bom, aqui é a parte central da minha cozinha. E aí eu vou começar mostrando aqui na parte de cima. Lembra quando eu disse para vocês que a minha mamãe, ela teve que modificar esse suporte dos micro-ondas? Porque o meu micro-ondas, ele é maior do que eu vou ensinar aqui no canal. E aí, por isso, a minha geladeira teve que ficar um pouquinho menor. Ok? Então, aqui tem esses armários, que aí a gente abre aqui e tem várias coisas. Aqui, no caso, tem essas caixinhas de bombom, que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Aqui do outro lado tem várias coisas. Tem balafine, aveia, pão. Essas coisas assim. E até milho de pipoca tem. Aqui, ó. Ah, como vocês podem ver, isso aqui é uma lâmpada que a minha mamãe fez. Começando. Aqui tem esse bule de chá. Muito bonitinho. E também tem aqui algumas canequinhas. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. Essas aqui que eu ensinei no canal. E também esses pratinhos aqui, ó. Aqui tem dois conjuntos de pratinho e canequinha, que aí dá para elas escolherem para fazer um almoço bem legal. Aqui embaixo, eu colei aquele sugar que tinha na minha antiga cozinha. Eu gosto bastante dele. Aí eu fui e colei ele aqui. Ok? Ele pode ser chamado de sugar ou exaustor, ok? Aqui tem o suporte de micro-ondas. E o meu micro-ondas que é super legal. Eu gosto muito dele. Ele funciona de verdade. Acende a luzinha e roda bem rápido lá. Eu gosto muito dele. Aqui tem essa prateleirinha, onde tem um conjunto de chá. Aí tem os pires ou pratinhos. Lá atrás tem mais dois bules iguais àquele, só que de duas cores diferentes. Um rosa e um laranja. E aqui tem uma canequinha de cada cor. Amarela, laranja, verde e rosa. Muito legal. Aí aqui embaixo, em cima da geladeira, tem esses meus shopkins, que são muito fofinhos. Tem essa aqui, que é a farinha, que é um saquinho de farinha. Tem o cofezito, que é um potinho de café. Tem a chicletinha e também a azedinha, que é uma pimenta. Eu gosto bastante dela. E eu gosto de fingir que ela é aqueles potinhos de guardar pimentas, que são bem chiques. Aí aqui tem a minha geladeira, muito linda, que eu ensinei pra vocês como fazer. Lembrando que a minha tem uma medida um pouco menor na altura. Por causa do suporte do micro-ondas. A geladeira tá lotada de vários imãs de geladeira. Muito fofinhos. Então, aí eu quis encher a minha geladeira com muitos imãs, pra ficar bem fofinho. Eu gostei muito. Aí aqui, abrindo a geladeira no freezer. Aqui, ó, tem esse suco. Dois bolinhos. E esse outro suco de banana, que eu que fiz. E aqui também tem esse sorvete. Muito legal. Gosto muito dele. Aqui na parte de baixo tem muita coisa. Aqui tem esses dois bolos, que as minhas Barbies gostam muito de cozinhar. E elas fazem uns bolos incríveis. Aqui tem sucos e refrigerantes. E outro bolo. Olha que lindo esse bolo, gente. Aqui embaixo tem esse queijo. Lá atrás tem um potinho com morangos. Aqui é manteiga. E também tem vários potinhos de ursinho. Que são de mel. E aqui embaixo tem a gaveta. Onde tem alface, couve, cenoura e beterraba também. Olha como as minhas Barbies são super saudáveis. Aqui na porta tem esses dois suquinhos. Para as criancinhas levarem para a escola. Também tem iogurte, doce de leite. Aqui tem barra de chocolate e dois leites. Eu gostei muito da minha geladeira. Agora vamos para esse outro lado da cozinha. Nessa outra parte da cozinha tem o balcão com uma gaveta embaixo. Aí aqui na gaveta eu guardo várias coisas. Outras canequinhas do conjunto de chá. Também mamadeiras e vários talheres. Vários, vários, vários talheres. Muito legal. E bem prático também. Aqui, como vocês podem ver. Em cima do fogão e debaixo do exaustor. Eu coloquei essa foto de uma Barbie cozinheira. Eu gostei muito. Mas esse é opcional. Se vocês quiserem deixar a sua cozinha normal mesmo. Aí, aqui eu coloquei esse suporte de papel alumínio. E também papel toalha. Aqui que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Eu coloquei aqui e ficou muito legal. Aqui, embaixo dessa gaveta tem essa outra prateleira. Em que eu guardo esses potinhos que eu já ensinei a fazer aqui no canal. que é de arroz, de farinha, de fubá, para elas fazerem um bolo de fubá bem gostoso. E também açúcar. Muito legal, não é? Isso. Aqui, mais embaixo, tem esse outro espaço onde podemos guardar outras coisas. Aí eu guardo esses elétricos aqui. Esses aparelhos elétricos da cozinha. Que são a cafeteira, a batedeira e também o liquidificador. Aqui, ó. Tem o fogão. Lá no forno, gente. Como vocês podem ver. Tem uns biscoitinhos assando. Eu ainda não posso abrir. Porque senão vai atrapalhar dele assar. Aí, aqui em cima. Olha só que legal. Aqui embaixo, tem esse potinho aqui. Que foi a minha titia que me deu. Onde eu guardo várias comidinhas. Eu cortei alguns pedaços de outro molho de alface que eu tinha feito. E aí, ficou sendo esses alfaces que a gente coloca na salada da boneca. Também tem macarrão. Tem cenoura picada pra colocar numa sopa. Cebola. Peixe. Várias coisas guardadas aqui dentro. Que a gente pode utilizar na cozinha da barra. Eu gosto muito disso. Aí, aqui. Agora é hora da pia. Aqui na parte de cima. Eu tenho esse paninho aqui. Que é o pano de prato. Aí, às vezes, a minha barba deixa pendurado. Ou ela deixa aqui também. Muito legal. Aí, aqui do outro lado da pia. Aqui do outro lado da pia. Nós temos o detergente. E também a buchinha. Aí, aqui embaixo. Tem essas duas portas de correr. Onde eu guardo muitas coisas. Aqui, eu guardo aquelas tábuas. De tomar café da manhã. Bandeja de tomar café da manhã. E também as tábuas de corte. Aqui na parte de cima. Eu guardo esta bandeijinha aqui. Eu coloco várias luvas de cozinha. E aqui embaixo, aqueles jogos americanos. Muito legal. Agora, vamos para o outro lado. Do outro lado, eu guardo essas pizzas. Várias caixas de pizzas. Que eu já ensinei a fazer aqui no canal. E aqui embaixo, essas duas panelas. Super lindas e coloridas. Aqui no canto, eu guardo essas outras panelinhas aqui. Tipo, coador de macarrão. Essas coisas. Aqui no chão, eu ponho esse tapetinho. Super simples. Mas que dá um incrementado na cozinha. E aqui, eu ponho a lixeira. Que é muito bonita. Eu gosto muito dela. Então, pessoal. A minha cozinha é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu estava muito animada para mostrar a minha cozinha nova para vocês. Se você gostou, deixe o seu like super estiloso aí. Para mim, eu gosto muito do like, gente. Eu gosto muito mesmo. Porque eu fico feliz de saber que vocês estão gostando dos meus vídeos, não é? Um beijão mega gigantesco para todo mundo. E antes de me despedir. Se você não for inscrito no canal. Se inscreva para estar recebendo todas as novidades. Um beijão mais uma vez para todo mundo. E até o próximo vídeo.